Para a vida ter propósito, para você e eu não temos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra, para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Nesta hora, você conhece gente que é mãe medíocre, pai medíocre. O medíocre não é o que é pobre, não é o que não tem recurso. É aquele que com o recurso que tem não cuida do melhor modo que consegue com aquele mesmo recurso. Você tem cidade em que o executivo quase não tem condição e ele cuida do melhor modo. Naquela condição. É, mas aqui é assim, cautela. Nesta hora, quero lembrar algo decisivo. Um dos homens que eu mais admiro na história é um pensador italiano do século VI, chamado Benedetto di Núrcia. Bento di Núrcia. Que os católicos, os anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. São Bento criou uma ordem religiosa. Uma ordem maravilhosa chamada Beneditina. Um lema magnífico. Aliás, um belo lema, pode religioso. Porque o lema da ordem Beneditina é Ora et labora. Reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar sem trabalhar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perde reverência. Reza e trabalha. Mas o mais interessante é que Bento de Núrcia, São Bento, Criou uma regra de funcionamento para o de Beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, Deve e não deve fazer. E eu quero trazer aqui, para ir amarrando a reflexão, Aquela regra que para mim é a mais importante. No livro Qual é a tua obra, que é da editora Vozes, Eu trago um pouco essa discussão. Mas eu a retomo, mais recentemente, Do outro livro que hoje o presidente trouxe para assinar, Que é o pensado das pedagógicas. São Bento criou uma regra. E a regra que eu queria trazer aqui, Que para mim tinha que estar no alto de toda a Câmara Municipal, Toda a escola, toda a cidade, toda a prefeitura, Toda a secretaria, toda a família. É a regra de número 34. O monge que desobedecer essa regra, que eu vou dizer, É mandado embora da ordem. Não tem direito à estabilidade. E eu acho que essa deveria ser uma regra presente em todas as áreas. A regra 34 de São Bento diz, É proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, Não é proibido debater, Não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão, Em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão é, Que horror! Alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, Debater e discordar. Mas o resmungão é medíocre. Aliás, todo resmungão é vagabundo. Toda resmungona é vagabunda. E a melhor maneira de não precisar fazer nada, É acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo, E toda vagabunda tem uma característica. É pessimista. Aliás, é tão vagabundo, Que nem chama-se mesmo de pessimista, Chama-se de realista. Porque a melhor maneira de não precisar se mexer, É achar que não há nada que vale mexer. Por isso, todo vagabundo, Ou vagabunda é pessimista. E prefere acreditar que nada pode ser feito. Tudo que você propõe, Diz, não vai dar certo. Vamos fazer uma escola, Vamos fazer uma escola legislativa, E não funciona. Vamos fazer uma escola de governo, Pra quê? Vamos mexer na organização da Câmara, Vamos estruturar um tribunal de contas, No Estado, Que cada vez mais, Possa dar decência ao recurso coletivo. É, isso aqui no Brasil. Opa! O pessimista é acima de tudo, Alguém que se aproxima do bandido. Não por escolha, Mas por omissão. Como diz uma antiga frase, Os ausentes nunca tem razão. Vamos fazer uma palestra, Pra discutir qual é a tua obra, E isso não funciona, Não vem ninguém. Ó, O que faz o otimista? Tem uma encrenca, O otimista tem que ir atrás, Juntar, Procurar, Chorar, Se arrepender, Querer largar. Vamos largar isso, Eu vou sair disso aqui. Pra que não funciona? Mas o pessimista, Ele tem uma coisa, Ele não tem esforço nenhum a fazer. Aliás, o pessimista, Você já notou, A única coisa que ele faz, É sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, Mas não está dando errado. Ele fala, Espera que você vai ver. O otimista tem que estudar, Fazer curso, Se ir atrás, Se arrepender, Querer largar, Juntar com o outro, Voltar e repensar, Chorar de vez em quando. Mas o otimista tem uma grande vantagem. A vida dele não é pequena. Pode até ser curta. Ah, mas olha só, Pra que? Não vai funcionar? Pra que? Ó, Por isso, Atenção, Agora que você ainda tem sete minutos. É proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é, Repito, Proibido discordar, Debater. Resmungar sim. Nós vivemos um debate sério, Em vários momentos, Em outros, Nem tanto. Numa eleição, Nós não estamos habituados a debater. A tal ponto que metade quase tentou matar a outra metade. Que ele não está habituado ao debate no dia a dia. E nós estamos aprendendo a fazer. Mas nós tivemos coisas que são maravilhosas. São sete eleições em seguida. Num país de 514 anos. Primeira vez. Bom demais. Democracia é uma coisa que a gente constrói junto. Democracia não é ausência de ordem. É ausência de opressão. Claro que a ordem tem que existir. Democracia não é ausência de ordem. É ausência de opressão. Nesta hora, O que diz o pessimista? Ah, isso não vai funcionar. Olha só. O que faz o otimista? Junta, volta, vai outra vez. Se arrepende, se candidata, não quer mais. Acha que esse chefe vai liquidar. Resiste mais um pouco. Vou esperar. Quem sabe ele morre. Ué, a natureza também nos ajuda em algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Qual é a tua obra? Quando você se for, E você se vai. E eu também. O que é que vai ficar? Eu tenho certeza. Você não quer ser medíocre. Nenhum. A gente não quer ter como nosso patrono bem de saco. Eu faço o que eu posso. A gente não quer envelhecer a cabeça, a prática, a percepção, a própria vida. O que a gente quer? Fazer o melhor na condição que a gente tem. Enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso mais cortela dá na mesa. Sabe por quê? Porque tanto faz se eu faço melhor ou não. Não vai acontecer nada. Essa é a hora que é necessário lembrar. Exatamente que é proibido resmungar. Você só terá uma coisa a ganhar se você não for medíocre. Uma vida que não seja fútil, inútil, banal. Afinal de contas, independentemente de existir ou não, o juízo, essa é uma questão individual, vale algo decisivo. De novo, Mário Quintana. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Aliás, outro gaúcho, a Paris Torelli, que apelidou a ser mesmo de Barão de Tararé, é uma frase que parece óbvia, não é? Ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Mas eu queria lembrar, para ir amarrando, algo especial. Um grande homem estupendo. Chamado Alberto Schweitzer. Um homem que, inclusive, tem influência sobre a cidade de Campinas, porque pessoas que dirigem aqui, o Boldrini, estudaram com o Schweitzer e o conheceram também. Schweitzer foi um grande professor e um grande médico. Aliás, ele foi o Nobel da Paz, de 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que como professor era pouco, que ele queria ser mais importante, não famoso, mais importante. e ele decidiu aos 30 anos de idade fazer medicina. E aí ele foi embora. E sete anos estudando medicina. Formou-se, sabe o que ele fez? Foi embora para a África, lá para o Gabão. E ficou 50 anos no Gabão, meio século, colocando a vida dele a serviço dos homens. Aliás, no dia que ele morreu, tem uma coisa curiosa, o corpo do Albert Schweitzer está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque quando ele morreu, o povo do Gabão quis o coração dele, fisicamente. Está sepultado lá no Gabão. Schweitzer, tem uma frase para você e eu não esquecemos, e é a penúltima que direi. Disse Schweitzer um dia, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem, enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem, enquanto ele ainda está vivo. E o que que não pode morrer? A dignidade de uma vida que não seja banal, fútil, inútil, superficial. Mas queria lembrar algo, que aliás é a última frase do livro Qual é a Tua Obra? Onde está essa reflexão que aqui fiz? Que é uma frase de um francês, que é François Rabelais. Foi monge beneditino. Um homem do século XVI, para quem gosta de literatura renascentista, escreveu Garganto, A Panta Groel. O especial François Rabelais tem uma frase que eu vou dizer duas vezes. Ele disse, conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. A gente quer, pode e deve. Isso significa que a gente consolida algo que é a nossa capacidade de obra. E agora quero concluir lembrando algo. dizendo a quem chegou de pouco depois, que eu não abriria um debate, em função do número de pessoas, e que era uma reflexão, mas agradecendo imensamente tantos homens e mulheres que aqui vieram hoje, para a gente pensar um pouco como elevar a nossa vida, que já é curta, mas que não precisa ser pequena, de modo algum. E que cada um e cada um de nós saiba, no seu dia a dia, a importância de fazer o melhor, em vez de se contentar com o possível. Afinal de contas, é isso que nos levará a ser importantes, a sermos levados para dentro. Por isso, quero terminar com a frase de alguém que eu acho especial, que é Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Aliás, se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, eu ia pedir para nomeá-lo santo de tão importante. Ele passou a vida, em vez de resmungar, tentando serenar as pessoas, fazendo o que podia, que era o melhor dele na condição que tinha. Chico Xavier, como sabe aqui os espíritas, tem uma frase que serve para você e para mim, que alguém diz assim, mas cortela, agora é tarde. Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, lembro eu aqui para fechar, você e eu temos sim de construir uma vida que nos torne importantes. E quando a pergunta vier, se você não existisse, que falta faria? Dê clareza da resposta. Dê clareza da resposta. Legenda Adriana Zanotto